E aí, Nação Celeste, bora que bora iniciarmos a semana aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia, sempre te atualizando sobre as últimas e as principais notícias do nosso Maior de Minas. Continuamos aqui com muito frio, mas sempre ativos para trazer o melhor do conteúdo envolvendo o Maior de Minas Gerais, Nação Celeste. Após o empate do último final de semana contra o Atlético Mineiro, Cruzeiro entra na semana pensando em outra competição, é competição internacional Copa Sul-Americana e que terá também aqui informações neste conteúdo, partida contra o Boca. Nação, antes de mais nada, eu já peço encarecidamente para você deixar o likezão, deixa o joinha que ajuda demais aqui no canal, bora colocar uma meta de 500 likes, conto com a sua ajuda, tá? Se inscreva rumo aos 60 mil inscritos, comenta e compartilha também o nosso conteúdo. Primeira notícia é a agenda da semana, como toda segunda-feira a gente faz no primeiro vídeo, né, aqui do dia. Vamos se atualizar, não tem muito segredo, né, nação. Basicamente o Cruzeiro treina, né, nesta segunda, tá treinando no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui pra vocês, às 16 horas, amanhã, mesmo horário. Na quarta, que é o dia que o Cruzeiro embarca, né, para a Argentina, o treino vai ser no período da manhã às 10 horas. Quinta-feira, jogo contra o Boca, às 21h30, lá na La Bombonera. Jogaço pra gente poder acompanhar, se Deus quiser, o Cruzeiro voltando a performar bem. Sexta, treina em Buenos Aires, tá? Sabadão, já tá no Brasil, treina às 10h da manhã e no domingo também às 10h da manhã. Na segunda-feira, o Cruzeiro entra em campo, tá, contra a equipe do Vitória, lá em Salvador, lá no Barradão. E aí, provavelmente, na própria, no próprio domingo, né, o Cruzeiro também viaja para Salvador e por isso que o treino vai ser às 10h da manhã. Outra coisa que a gente faz aqui diariamente é trazer pra vocês o número de sócios na nação. Temos uma atualização aí importantíssima a respeito desses números, 81.962. Então, assim, hoje, nesta segunda-feira, na gravação desse vídeo, no dia da gravação desse vídeo, bateremos aí os 82 mil sócios. Vamos ver se essa semana a gente consegue bater talvez 84? Vamos ver, né? Se o Cruzeiro vem em seu boca, anima muita gente para conseguir aí fazer aquele esforcinho, né, fazer a sua inscrição no programa de sócios do Cruzeiro. Planos que vai aí de R$ 9,99 até, se você tiver condição de pagar aí praticamente milão por mês. Mas, enfim, provavelmente um vai caber no seu bolso, tá? Mas sempre atualizando vocês sobre isso. Sobre quinta, uma outra informação, nação, é sobre onde assistir Cruzeiro e Boca, Boca e Cruzeiro. Paramount, tá? Se você não é um assinante Paramount, você vai ter que arranjar uma outra maneira, uma outra forma, enfim. A gente sabe aí, né, meios de tentar aí alternativas para tal. Mas, de forma oficial, assim, pra assistir bonitinho, é lá na Paramount, tá? Tem outros jogos que vão acontecer por lá, mas falando de Cruzeiro e Boca, não tem canal de TV, você acompanha lá pelo aplicativo, no caso, na Paramount. Beleza? Vamos lá, próxima notícia, uma atrás da outra aqui pra gente não perder o pico. Quero falar, nação, sobre algo que eu não repercuti aqui no domingo, né, ontem, mas vou repercutir hoje com vocês porque eu acho que é muito válido, né? É muito importante, até pra gente saber mais ou menos aí o futuro, né, da nossa lateral esquerda. Porque, após a partida contra o Atlético Mineiro, o lateral Marlon, deu a entender que tava bem surpreso pelo banco, né, que ele tomou aí na partida. Reserva no Cruzeiro em clássico, o Marlon mostra a surpresa. Abre aspas, não entendi por que não joguei, tá? Vou pegar as aspas aqui, sem contexto da matéria, que eu acho que é mais importante, ó. Aqui, né, a matéria explica que ele comentou aí a respeito dessa decisão de não ser titular, né, do Kaique ser titular. Ele comentou, ó, foi rápida, né, a participação dele no jogo. Pensei que ia começar jogando hoje também, não entendi por que eu não joguei. Comentou ele, né? E aí, depois uma outra aspas dele, a gente tem que estar apto para exercer as funções. Já fiz isso uma vez, posso ajudar ali. No momento que o Lucas sentiu o cansaço, eu já estava pronto para entrar. A gente, quando está fora, tem que estar prestando atenção no jogo, no que pode acontecer, e está sempre à disposição para quando precisar ser utilizado. Ele comentando ali a respeito da entrada no jogo, não necessariamente como lateral, né, ele jogou um pouco mais recuado ali, meio que uma espécie de zagueiro, né, ali no lugar do Bidjalba. Então, por isso que ele falou ali, Lucas, é o Lucas Bidjalba. Enfim, o Marlon se sentiu surpreso, vou ser bem sincero para vocês também, tá? Minha opinião, assim, bem sincerona de verdade. Eu entraria com o Marlon nesse jogo, só que se olhar o que o Kaique fez na partida, cara, eu não posso falar que o Kaique fez um mau jogo, na minha opinião, tá? A opinião minha é do Gilmar aqui. Eu acho que o Kaique fez uma partida ok, sabe? Ok para boa. Não comprometeu. Não foi um cara que, pô, estava queimando a bola no pé, estava nervoso, estava errando tudo. Não, o Kaique fez uma parte da segura. Só que, quando você já tinha uma ausência no setor, porque o Cruzeiro jogou sem o João Marcelo e teve que entrar o Bidjalba, e aí você coloca o Kaique, que também não é o titular da posição, a não ser que ele arranque aí para uns 10 jogos seguidos, né, na posição, e até aqui não é o caso, você desfigura muito o sistema defensivo, que já não tinha também o Lucas Romero. E minha crítica é muito forte aqui no pós-jogo, porque o Alassie, nesse momento, pode ser titular, mas não no lugar do Lucas Romero. Se o Seabra quer colocar o Alassie, não dá para tirar o Romero, que é o jogador mais regular do Cruzeiro até aqui. O Willian, pô, nem se fala. O Willian também é muito regular. Matheus Pereira, o nosso craque, mas oscila muito, né? Oscila muito, que eu falo assim, partidas normais e partidas de craque, né? O Romero, rapaziada, raramente você vai lembrar de um jogo que você vai apontar o dedo para ele e falar cara, você jogou muito mal e comprometeu, difícil. E olha que ele fica numa fogueira danada. Recentemente, ele estava numa fogueira com o Lucas Silva e o Ramiro e dando conta do recado pelos dois. Então, não dá para tirar o Lucas Romero. Aí você tem um sistema defensivo sem o Lucas Romero, sem o João Marcelo, ainda sem o Marlon. Então, eu consigo entender a surpresa como torcedor, mas como jogador ali, no caso do Marlon, tem que estar preparado porque ninguém tem cadeira cativa, essa é a verdade. Se o Seabra achou com o Kaique que tinha que jogar, tudo bem. Era ver o que acontecia e depois a gente comentava, como eu estou fazendo aqui agora, né? Nesse pós-jogo. Mas jogador em si só tem que aceitar mesmo, estar preparado e bora para cima, tá? Comenta, deixa a sua opinião, deixa a sua visão aí, se também te pegou de surpresa o Marlon, né? Não ter sido titular nesta partida. Maravilha na ação! Bora aqui para a nossa próxima notícia, bora para a nossa próxima informação. E essa é rápida, aqui não vai ter nem tela, tá? Quero falar sobre as inscrições que foram feitas para a Copa Sul-Americana, né? Já falei no vídeo sobre a competição, o Cruzeiro inscreveu os cinco jogadores que poderiam ser inscritos, os novos jogadores que poderiam ser inscritos, que já estavam no elenco, que chegaram para a competição. E aquilo que a gente já vinha falando, batendo na tecla e cravamos o óbvio, né? O Cruzeiro inscreveu dos sete reforços, Cássio, escreveu Cássio, Caio Jorge, Lautaro, Dias, Wallace e Matheus Henrique. Que ficaram de fora, Jonathan Jesus e o Peralta, Peralta nem disponível, tá? E o Jonathan Jesus aí é o que até agora não teve nem oportunidade, né? Com a camisa do Cruzeiro. Não que eu me lembre, eu acho que ele não jogou nem cinco, dez minutos ainda. Então, rapaziada, era o óbvio, né? Os caras que mais estão jogando desses novos contratados são esses cinco. Foram cinco inscritos aí pela comissão técnica, consequentemente aí pelo Cruzeiro. Aí, nação, para a gente poder encerrar aqui e ir para a reta final do nosso vídeo. Quero falar sobre esse carinha aqui, tá? Bora falar sobre o Kaique Kenji. Bom, se você não está ligado, o Cruzeiro, no domingão, jogou contra o Atlético. Teve um outro clássico nesse pela categoria sub-20, né? É reta final do Campeonato Mineiro, da primeira fase. Agora a gente vai ter ali o mata-mata e o Cruzeiro venceu as frangas por 3x2. Jogo bem movimentado. E aí, o Cruzeiro teve o Guimeira fazendo um gol e o Kaique Kenji fazendo mais dois gols nessa temporada. Rapaziada, o Kaique Kenji, se estivesse jogando no Palmeiras, já estava ganhando muita oportunidade. Muita oportunidade. O menino de 17 anos, nesse final de semana, fez o gol de empate no Maracanã no jogo entre Flamengo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O Abel dá chances, o Palmeiras dá chances, né? No Cruzeiro eu não sei o que acontece. Eu não sei o que o Kaique Kenji precisa fazer para ganhar chance no Cruzeiro. Eu não estou pedindo para ninguém ser titular não, tá, nação? Eu estou pedindo para o moleque ganhar a oportunidade. Recentemente, o Cruzeiro não tinha centroavante para colocar. Antes da abertura da janela, né? Tínhamos ali o Caio Jorge treinando, mas o Rafa Silva foi para o DM, o Dinê não estava no DM, o Papagaio já não estava mais no Cruzeiro. O Cruzeiro não tinha centroavante, não tinha atacante praticamente. Aí deu uma oportunidade lá, se eu não me engano, contra o Vasco, para o Arturo Viana. Deu uma outra segunda, acabou, o moleque morreu para o time principal. E agora acontecendo aí, aliás, aconteceu algo parecido, eu ia dizer, né? Nem isso está acontecendo, né? Porque até agora o Kaique não foi relacionado para uma partida sequer, né? Recentemente na equipe principal. E o Kaique Kenji está fazendo muito, muito gol. Muito gol mesmo. Mas, se o time principal do Cruzeiro ali, né? Cobiçado pela comissão técnica atual, que é o Fernando Seabra, não está de olho no Kaique Kenji, o que eu posso dizer para vocês, nação, é que os gringos estão, tá? E aqui vai duas informações, tá? Primeiramente, quero repercutir aqui uma postagem de um portal que parece ser brasileiro, mas não é, que é o Ginga Bonito. É um portal da gringa, que é responsável por fazer publicações sobre destaques, grandes destaques e promessas no futebol brasileiro. E, novamente, o Ginga Bonito voltou a falar do Kaique Kenji. Até traduzi aqui para vocês a mensagem, mas basicamente, né? O que a postagem traz aí, a postagem dessas últimas horas. Nesse ano, nessa temporada, 29 jogos, 24 gols, 14 assistências. Cara, é bizarro. É uma participação, 1.3 participação de gol por jogo. É muito foda isso. Kaique Kenji, de 18 anos, né? Por todas as competições. E aí tem uma postagem embaixo, um dos meus talentos favoritos que assisti nesta temporada. Definitivamente, um jogador para ficar de olho. Tradução feita diretamente aí pelo Twitter. E, recentemente, a gente teve em jogos do Cruzeiro, na categoria, olheiros, né? De times europeus no Kaique Kenji, tá? Teve um jogo pelo Campeonato Brasileiro, né? Foi um jogo, acho que os dois jogos foram pelo Campeonato Brasileiro, tá? Um contra o Palmeiras, né? E teve um outro jogo que eu não vou me recordar aqui agora, tá? Quem acompanha a base celeste aí, talvez vá se lembrar disso. E eu não duvido, rapaziada, que realmente surge a proposta logo. Porque o Kaique aqui já tem 18 anos. A gringa ela tá levando o jogador aqui por 16 anos, 17, sabe? 18, se comprar o Kaique hoje, já pode levar amanhã, porque ele já completou 18 anos. O Hendrik só foi sair agora do Palmeiras depois dos 18. O Estevam tem 17, só vai lá pro Chelsea o ano que vem quando completar 18, porque não pode ir antes. Então, assim, é um moleque que tá se destacando demais. E eu lamento muito, infelizmente. Ih, rapaziada, agora que eu vi que minha tela deu uma... Deu uma travada a cara feia do Gilmar aqui, né? Deixa eu dar uma travada aqui. Agora voltamos. Transicionei. Não sei em que time, né? Bloqueou aqui minha tela. Não vou gravar de novo, nem paralisar esse vídeo, porque já tá na reta final, tá? Só pra concluir meu raciocínio, é... Eu espero que, de repente, até o final do ano, o Kaique tenha chances no time do Cruzeiro. Até porque, cara, ele não tem 16 anos. Ele já tem 18, né? Então, se você não oportunizar chances pra ele agora, você vai oportunizar com quantos? Com 20? Pô, talvez na ação nem dê certo, tá? Talvez nem dê certo. Mas, pô, o cara tá voando na base, gente. Tem que dar chance. Não tem como não dar. Ah, mas o Cruzeiro tem muitos nomes bons. Pô, o Palmeiras tá dando chance pra um monte de moleque no meio pra frente? O Palmeiras, que tá ganhando vários títulos nos últimos anos, tá fazendo? Por que o Cruzeiro não pode fazer? O Flamengo dá chance de uma hora ouro pra moleque da base? Matheus Gonçalves? Lohan? Você consegue pontuar algum aí do ataque que teve chance? Na sequência? Eu falei de dois jogos do Arturo Viana. Pô, quem tá tendo chance que o Cornet toda vez que entra, quando eu tô com o meu pai, é o Vitinho, pô. Eu não consigo entender, porque o Vitinho tem chance e o Japa não. Eu fico maluco da cabeça, mas talvez seja coisa minha mesmo. Comenta essa sua opinião. Perdoa pelo visto que travou. Espero que vocês não tenham ficado chateados. Mas é isso, Cornet aí, tá? Fica com Deus, Nação Celeste. Até a próxima. Eu fui. Tchau!